A cantora e compositora Christine Ayers, conhecida por seu trabalho solo econômico e acústico, lançou seu novo álbum, Clear Pond Road. O álbum é um afastamento de seu trabalho mais recente, o rock orientado Possible Dust Clouds, de 2018. Clear Pond Road é um álbum de folk pop experimental, que combina elementos de várias influências, incluindo o pop psicodélico dos Beatles e Love, o blues delta e a música tradicional irlandesa. O violão de Ayers é a força motriz do álbum, mas ela também usa outros instrumentos, como o violoncelo e a bateria rudimentar, para criar uma paisagem sonora rica e diversificada. A voz de Ayers é outro elemento essencial do álbum. Quase 40 anos desde que a Trovin Muses fez sua estreia, sua voz ainda é poderosa e expressiva. Ela é capaz de passar de sussurros suaves a gritos estridentes, criando uma gama de emoções na música. As letras de Ayers são frequentemente pessoais e autobiográficas, mas elas apresentam de forma obscura e enigmática. Elas são cheias de imagens vívidas e humor negro, e podem ser interpretadas de várias maneiras. Clear Pond Road é um álbum que desafia as expectativas. É um trabalho maduro e complexo, que reflete a voz única de Christian Ayers.